Tem um trabalho, por exemplo, mostrando que nuts podem ajudar nesse processo de fragmentação. Então, eles utilizaram 60 gramas de nuts nesses pacientes e viram uma melhora desse processo do estresse oxidativo. E aí, melhorando também em relação ao ômega 3 e ômega 6, aumentando o aporte de antioxidantes e, consequentemente, diminuindo esse estresse oxidativo. O uso que está mais bem estabelecido é o uso de antioxidantes, tanto via alimentação quanto suplementação. Então, os três principais antioxidantes, os mais antigos que são estudados, é vitamina C e vitamina E. E também a gente tem agora, mais recentemente, a coenzima Q10 como antioxidante também, que pode ter um efeito positivo nesses casos.